Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Andréia Dias do canal de ideia. Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal, né? E o vídeo de hoje é especial Natal. E eu mostro para vocês aí na capinha do vídeo que eu fiz uma vila natalina, gente. Uma vila natalina e ficou muito linda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das casinhas que eu fiz. E tenho certeza que vocês vão amar. Eu não gastei nada para fazer isso. Era restinhos de madeira, restinhos de material de Natal que eu tinha guardado aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ficou muito linda, gente. Ficou muito charmosa. E eu tenho certeza que a minha vila natalina, que eu já estava há muito tempo querendo fazer, vai ficar linda demais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte dessa família, tá bom, gente? Então, vamos lá para o vídeo que está muito legal. Então, gente, começando o projeto de hoje, ó. E aqui, gente, eu estou medindo para vocês, mostrando, né, que são pedacinhos de madeira, restos de madeira que eu tinha aqui em casa. E eu estou medindo aqui a altura do telhado que eu quero. Isso aí vai depender muito do gosto. Se você quiser um pouco mais inclinado, menos inclinado. E aqui eu medi o meio, a altura, né, que eu queria, e o meio ali, para achar o centro da madeira. E fiz a inclinação do meu telhadinho, ó. Bem simples, gente. Só medi o meio, a altura aqui, ó, como eu estou mostrando. E depois vim cortando na tico-tico, ó. Eu cortei. Não mostrei para não ficar muito longo o vídeo, gente. Porque eu já mostrei várias vezes fazendo essas coisas aqui no canal. E esse ali eu já tinha nesse ângulo. A madeira já estava naquele ângulo ali. Eu só aproveitei o ângulo que já tinha na madeira e fiz aqui. Aqui eu fiz também a mesma coisa, ó. Medi a altura e o ângulo que eu queria. E, pessoal, aqui eu vou usar essa cola, tá? Vou colar tudo com cola instantânea e cola de madeira. No caso do estelhadinho, ó, eu usei uma ripazinha de caixotinho de feira. E também vai ser a largura que você achar melhor aí do seu telhado. Ou o tamanho melhor. Eu deixei só uma beiradazinha. Mas se você quiser deixar mais largo, também pode. Aí é de gosto, tá, gente? Então aqui, ó, estou colando tudo com cola. Fiz uma chaminé para aquela ali. E aqui, pessoal, eu vou começar a colar. Eu fiz essa base aqui. Eu vou deixar todos os tamanhos na descrição do vídeo, tá? Para você, se você quiser fazer no mesmo tamanho. Mas isso aí, gente, você pode usar a madeira que você tiver. Então faz do tamanho que você tiver de madeira aí, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os tamanhos que eu usei aqui. Então eu usei com cola de madeira e uns pinguinhos de cola instantânea para ficar mais firme. E vou montando aqui o meu cenário. Pessoal, essas casinhas, eu já tinha inspiração, né? Que eu já tinha visto. Mas eu me inspirei numa casinha que uma amiga minha me mandou uma foto da dela. É a Patrícia Muniz, da HP Home Decor, tá? Ela tem um Instagram muito legal, se você quiser ir lá seguir. É muito linda. Ela faz coisas lindas. Cada mesa posta maravilhosa. E ela é uma amigona aqui, uma inscrita do meu canal. E ela me mandou a inspiração da casinha dela. Eu achei maravilhosa. E aqui, ó, me inspirei na Patrícia, ó. Ficou lindo, viu, gente? Então, ó, começando aqui, já tá tudo coladinho. Só que eu achei melhor, pessoal, colocar uns parafusos aqui por baixo, ó. Eu achei que ficou mais firme a casinha. Se você quiser, acho melhor fazer assim, tá? Então, ó, aqui eu vou usar o meu amiguinho, o betume de sempre. Que eu gosto bastante, para envelhecer essa madeira. E aqui, pessoal, eu vou aplicando o betume e vou tirando com um paninho o excesso do betume, tá? Então, tá aqui, gente. Aqui, para fazer as portinhas e janelas, eu peguei o cachotinho de feira, desses bem fininhos. Eu achei aqui num lugar que vende fruta, aqui perto da minha casa. E eu guardei, porque eu sabia que um dia eu ia usar essa madeira. Bem fininha, olha. Que legal. É tipo um compensado muito fininho, tipo madeira balsa, para quem conhece madeira balsa. Então, mas você pode fazer também com papelão, com biscuit, ou então com EVA também, tá? Mas como eu já tinha essa madeirinha, eu acho que fica mais bonito, eu vou usar. E aqui eu vou pintar de branco, ó, a portinha. Para dar um realce ali na minha casinha, né? Vou dar três demãos. Aí, aqui, gente, eu isolei ali o meu telhadinho e vou passar cera nos cantinhos. Por quê, gente? Eu decidi pintar de branco. Ah, eu mudei o projeto, assim, no meio do caminho, resolvi fazer de outro jeito. É assim mesmo, os projetos vão sendo criados. Aí, aqui, eu tinha pintado de branco, não vou usar mais o branco. Vou usar agora cor de madeira. Porque, gente, eu achei que ia ficar mais bonitinha de branco. Sei lá, eu pensei aqui na hora, falei, não, eu acho que eu vou pintar de branco mesmo. Então, vou mudar aqui as portas e janelas, que no caso ia ser branca, porque o fundo ia ser escuro. Mas, como eu resolvi mudar, eu vou mudar também a cor das portas e janelas. E aqui, gente, o que eu fiz? Eu passei a cera, como vocês viram. Agora, eu venho aqui, ó, desgastando. Para ficar bem aquelas casas estilo barroco, né? Eu sei que a minha casa, a minha vila natalina vai ser um estilo europeu. Mas, eu achei que ficou parecendo com aquelas casinhas barrocas. Doideira, né, gente? Mas, ficou lindo. O portante é que ficou lindo. Então, aqui, eu vou usar aqui, ó, as madeirinhas, né? Que eu fiz. E eu fiz um beiralzinho para as janelas, ó. Nada mais é do que um pedacinho de madeira, tá, gente? Eu vou colar tudo com cola quente ou cola instantânea também dá legal. E aqui, eu tinha essa resina, ó. E eu pintei de marrom. E como que eu vou fazer o telhadinho, gente? Eu vi da Patrícia, achei tão bonitinha. Ela usou a pinha. E eu também vou usar na minha. Achei bem legal. Então, eu vou cortando as pinhas aqui, ó. Fica bem rústico o telhadinho. E eu vou mostrar só um pedacinho para vocês como que eu inicio. Sempre inicio a colar, gente, de baixo para cima, tá? Para vocês sobrepondo as pinhas. Não tem mistério, gente. É só colando. Chegando lá em cima, você vai fazer o acabamento. E vai ficando bem legal, gente. Ficou muito linda a minha casinha. Com charme. Vocês vão ver como que ficou linda. Depois eu corto aquelas pontinhas que estão sobrando ali. E olha que graça, gente. Que já ficou minha casinha. Ai, tô apaixonada. Ai, agora eu vou fazer uns adornos aqui. Isso aí é de acordo com o que você tiver na sua casa. Eu vou usar aqui musgo. Eu vou usar também... Esqueci o nome desse outro musgo aqui. Ai, gente. Esqueci agora. Mas eu vou usando os musgos que eu tiver em casa. É barba de velho. Isso mesmo. Barba de velho. E aqui, gente. Eu vou colocando folhinhas. Eu peguei essas coisinhas verdinhas que eu tinha aqui. E fui botando aqui, ó. Fui fazendo um jardim bonitinho ali embaixo da minha janela. Mas essas coisas são opcionais, tá, gente? Vocês poderiam terminar a casinha ali mesmo. Mas eu quis dar uma graça a mais. Vocês sabem que eu amo fazer essas graças assim. E aquela resina, ó, que eu tinha pintado de marrom, eu venho com uma pátina dourada pra realçar, né, o desenho da resina. E vou colocar lá em cima na minha casinha. Pra dar um charme naquelas casas bem bonitas, bem estilo europeu, né? Eu acho que é. Pelo menos eu tentei fazer, gente. Ai, meu Deus. Que coisa. Eu amo essas coisas, gente. E aqui, pessoal, eu tenho esse vasinho de barro. Mas você pode usar, ó, vários tipos. Se você não tiver igual o meu, pode ser tampinha de... Tampinhas, né? Variadas. Ó, de pasta de dente. Esse copinho de aniversário, ó. Também. E eu tenho esse vasinho. Eu vou usar o vasinho que eu tenho, né, gente? Mas se eu não tivesse, eu usaria aquilo ali. Eu passei sisal naquele copinho de festa. E aqui eu uso um pedacinho de biscuit só pra eu colocar ali as minhas plantinhas artificiais, ó. Então, gente, cata o que você tiver aí na tua casa aí, ó. Vai catando coisas antigas que você tem aí. Botão, né? Em vez daquela resina, você poderia ter colocado um botão. Ou uma coisa de MDF. Então, isso aí é o que você tiver na sua casa aí. Se quiser botar cortininha nas janelas, você pode. Aí vai de acordo com o seu gosto que você tem aí na sua casa. Bolinhas pequenininhas de Natal. Aquela zevinho também. E olha que graça, gente. Eu fiz uma guirlandinha. Peguei um pedaço de uma árvore que eu comprei daquelas bem baratinhas. E fiz essa guirlandazinha. Arranquei um galho da árvore e torci, né? E fiz essa guirlandazinha aí, ó. Olha que graça, gente. Ficou muito linda a minha casinha, né? Ai, que graça, gente. Isso é uma das casinhas. Eu vou fazer outras. Mas vou mostrar só no tour, tá bom, gente? E olha que graça que ficou. Aí eu aqui fiz esse cenário pra vocês verem como que vai ficar mais ou menos. Botei aquele pinheirinho ali que foi do ano passado. E olha que graça. Aí ali na porta eu coloquei uma bijuteria pra fazer como se fosse uma fechadura, né? E olha que lindo que ficou, gente. Quando a vilinha estiver pronta, vocês vão ver que lindo que vai ficar. Muito lindo mesmo. Já tô preparando as outras casinhas. Mas só vou mostrar no tour que eu vou fazer na decoração da minha casa de Natal. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês se inspirem a fazer também na casa de vocês. Com pedacinhos de madeira. Você faz essa casinha linda, assim, que você pode usar depois na decoração o ano inteiro. Tá bom, gente? Beijo, beijo. E não deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Pra gente conversar lá no direct. E você ia ver tudo que eu posto por lá também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva.